MÚSICA E não há nada para ninguém Fui convidado para ir a uma festa Um miúdo veio logo me avisar Ele disse vou dançar a noite inteira Com seus amigos você não pode faltar Mas ao chegar fiquei assustado Imaginava meus amigos lá também Pois uma festa sem amigos ao meu lado Não há festa, não há fada, não há nada para ninguém Roda, roda, vira, desce, roda bem Mas que raio de festa que eu não encontro ninguém Roda, roda, vira, desce, roda bem Procurei-me todo o lado Não há festa, não há fada E não há nada para ninguém Meus amigos vejam lá como eu estou Nem imaginam como eu estou sofrendo Ainda acho que a festa não acabou Pois vão tocando que outra festa irá nascendo Eu sinto falta dos amigos de verdade Que bom seria se eu fosse mesmo agora Quando no cais vai dar tanto amizade Feito enche de saudade a ver o barco ir embora Roda, roda, vira, desce, roda bem Mas que raio de festa que eu não encontro ninguém Roda, roda, vira, desce, roda bem Procurei-me todo o lado Não há festa, não há fada E não há nada para ninguém Mas a festa ainda pode ser bonita Arrebita, arrebita, arrebita Hoje é perto para aquele que acredita Arrebita, arrebita, arrebita Papai, estamos todos nessa fita Arrebita, arrebita, arrebita O sanfonejo, o protocolo para mexer Lá em cima ou cá em baixo Outra festa vai nascer Roda, roda, vira, desce, roda bem Mas que raio de festa que eu não encontro ninguém Roda, roda, vira, desce, roda bem Procurei-me todo o lado Não há festa, não há fada E não há nada para ninguém Mas a festa ainda pode ser bonita Arrebita, arrebita, arrebita Hoje é perto para aquele que acredita Arrebita, arrebita, arrebita Papai, estamos todos nessa fita Arrebita, arrebita, arrebita O sanfonejo, o protocolo para mexer Lá em cima ou cá em baixo Outra festa vai nascer Roda, roda, vira, desce, roda bem Mas que raio de festa que eu não encontro ninguém Roda, roda, vira, desce, roda bem Procurei-me todo o lado Não há festa, não há fada E não há nada para ninguém